Criar filhos não é uma tarefa fácil, ainda mais quando os pais resolvem se separar. Mas manter um ambiente familiar saudável é fundamental para o desenvolvimento das crianças. E é aí que entra a guarda compartilhada, uma convivência familiar que vai além da relação dos pais. Quer saber mais sobre o assunto? Venha conversar com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.com.br ou para o nosso WhatsApp. 619-9645-7037. Então você é o nosso convidado do dia. Estou te esperando.